Mamãe, eu posso lanchar? Meu filho, agora não. A gente vai na piscina, tá quase no almoço. Mas a gente lancha, tá bom? Deixa aqui que a gente vai na piscina. Vai, vai, vai. Vamos, Gabriel, sair na piscina. Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vai, vai! Não, não, não. Corre! Oba! Chegamos! Vamos tirar a chinelinha. Vamos tirar a chinelinha também, Gabriel. Mamãe, mamãe. Oi. Eu acabei de me lembrar que eu tinha que fazer xixi, mãe. É mesmo, né, filho? Não pode fazer xixi na piscina, não. Vai lá. Rapidinho, eu tô lhe esperando, viu? Vem, Gabrielzinho. Vamos para aquele outro lado ali que é mais raso. Vamos, vamos, vamos. Passa, passa. Eu enganei a mamãe. Gente, eu vou comer um chocolate. Vou pegar esse aqui, que deve estar muuuuuito gostoso. E aí? Ihá! Demorou demais, viu? Nem percebeu. Demorou muito. Vamos dar uma olhada no Gabriel, que agora não tem um chocolate também. Olha aí direitinho. A mamãe nem percebeu. Já já pegou o chocolate. Ah! Agora tem a chance. Eu quis dizer que por ele que podia comer, que eu quero comer um pouquinho só, né? Fazer uma boquinha sozinha. Vixe que essa caixa tá aberta. Eu quero saber. Será que tem um chocolatezinho? Olha que o Gabrielzinho. Mamãe, aqui tá meio chato. Vou ali pro nosso apartamento brincar mais do Cadu, tá bom? Ah, tá bom. Chocolate. Filho, tu quer? O que? Chocolate. Come, come. Hum, delícia. Mais, mais, mais. Eu vou comer batatinha. Ih-ha! Jó, agora eu vou levar as coisas aqui escolhidas para o Cadu. Mamãe, mamãe. O que tem atrás, Igor? Deu nada, mamãe. Deu nada. Ah, vou dar uma olhada aqui no Gabriel com esse meu celular. Vou lá pegar rapidinho. Olha o seu irmão. Batatinha. Cadê uma coisa? Com o Gabriel. Hum, gostoso mesmo. Isso é um biscoito. Isso aqui é um biscoito biscoito. Isso é biscoito biscoito. Sim. Hum. Ou, sabe, tá dispute? Hum, não sei, não é muito. Hum. Silvem-o. E meu vou levar pro Gabrielzinho. Depois eu volto pra tomar um sujinho. Pronto, meu filho. Vou beber um copo sem andar, porque eu estou morrendo por seis, tá bom? Mãe, tá aberto. Mamãe, é que cabeleza. Olha que mamãezinha trouxe para o brancinho. Vem cá, ligeirinho, biscoitinho, pega. Que lindo, Lígia. Hum, fica louco. Vou ter mais estudo. Muito delicioso. Ai, meu pai falou de xixi aqui no banheiro. É? Ai, deu um ansiede, o Igor está demorando muito. Acho que eu vou pedir para a vó Graça que está olhando o Gabrielzinho, enquanto eu vou beber água. Vó Graça, pode estar com ele? Posso, meu amor? Briga com o Cadu, Gabrielzinho. É mamãe de volta já, certo? Eita. Cadê o Igor? Eu não volto. Eu ia beber o suco. Não tem nada mais, mas aqui está cheio. Hum, que delícia, bem jogadinho. Olha a barriga, Nacinho. Meu Deus, não faz isso. O que vai fazer com essa barriga desse tamanho? Acho que a gente comeu demais. Olha o que seria o que é isso. Anaís, o que é que aconteceu? O que é que a barriga te deu pra ir? O que é que a gente comeu demais, vovó? Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Fazer exercício. Exercício. Sim, ajuda a gente, vovó. Ai, meu amor, vamos. Um, dois, três, vamos lá. Vamos, gente. Vamos fazer exercício. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Vamos de a piscina, vovó. Aqui, vamos de a piscina. Vamos lá, gente. Vamos, vamos abaixar essa barriga. Barriguinha, barrigão. Sai, devido. Vai sair, vai de botão. Barriguinha, barrigão. Vai sair, vai de botão. Vamos. Assim, gente, agora. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. A barriguinha do Gabriel já está saindo. E a do Igo também, a do Igo também. E a do Igo também. E a do Igo também. E a do Igo também. Eu quero uma boa. A do Igo também. Vem cá, obrigada. Uhul. Então foi isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, só foi um teatrinho para investir em vocês, se inscreve aqui no canal e dá uma graça também, pessoal lembrando, nós gravamos esse vídeo no Aras Hotel Fazenda, aqui em Cearázinho, nosso Ceará pessoal, aqui é um paraíso, muito lindo, só não pode comer demais na piscina o professor desse barrigão, né Gabrielzinho, dá tchau Gabrielzinho, quer brincar?